Música E ai galera, Jake na área, então vamos ai a parte 8 do detonado do Yu-Gi-Oh! Forb The Memories E vamos aqui rápido já entrar aqui no Sea Shrine e falar com esse carinha ai Porque é o seguinte, agora vem uma parte do jogo que é bem difícil e com o deck que a gente tá a gente não vai conseguir A gente não vai conseguir passar né, a gente não vai conseguir ir muito longe Então o que eu vou fazer, eu vou duelar com todos os, todos esses guardiões ai dos Shrines Todos os que, todos os primeiros guardiões né, e vou abrir eles no Free Duel Daí eu vou fazer 100 duels com cada um deles, pra conseguir cartas boas, pra lutar contra os, contra os chefes deles E também pra lutar contra, e também já pra lutar contra os, os próximos personagens né Que depois aqui dos, dos Shrines já vem ai a parte final do game Que é um tanto quanto muito difícil Então vamos tentar finalizar esse duelo rápido aqui contra o Contra esse carinha aqui do, do, que meado, to com um meado na cabeça, não sei porque Do, puta merda É, com esse carinha aqui do Sea Shrine É, vamos descontar ai 3.300 Na vida dele direto Campo de água, o nosso Uto em Red Dead Thunder Dragon Ganha 500 pontos de ataque né, porque ele é um monstro Ele ganha 500 pontos de ataque também na, no campo da montanha, porque ele também é um dragão Ele é um dragão Thunder Então daí ele é beneficiado nos, nesses dois campos ai que eu, que eu falei né Ai, mosca, sai Droga Ai caramba, tem uma mosca muito chata aqui Ai vamos descontar um, uma certa quantia de pontos de, na, na vida dele né E vamos ai, ah não, pensei que eu ia ganhar o duelo já, tem mais uma rodada ainda Eu vou tentar ser o mais rápido possível galera Pra vencer esses duelos aqui Ai boa, venci Minar, boa Agora ele vai falar com a gente, pá, pra gente duelar contra o, o chefe dele Que é o, o High Mage Sackmeton Mas eu não vou, eu só quero abrir todos esses primeiros ai no, 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 no Free Duel Pra mim poder duelar com eles e conseguir cartas boas Que eles dão umas cartas muito boas, mas muito boas mesmo Esse Minar aqui é muito ruim Mas beleza Aí boa, já comecei aqui com o nosso Jiraigumo Vou botar aí em Uranus Ahn, vamos ver o que O que ele vai fazer né Ihhh Comecei ruim, comecei ruim Hum Deixa eu tocar todas essas cartas fora aqui Aí boa Ahn Vamos destruir aqui o Twin Headed Thunder Dragon dele Aproveitar que tá em modo de defesa né E vamos descontar aí Vamos dividir com o Tiger Akes Tiger Akes Tiger Akes Sei lá como fala Nossa Senhora Tyron 2 Ah, 2200 Vamos ver É Mars Pra ganhar de Mars Precisa ser Putz Não lembro Pra ganhar de Mars É Júpiter eu acho Não Droga Ah, mas tá bom Posso descontar aí 2 mil pontos com o Garvas Aí boa Era bom fazer o Twin Headed Thunder Dragon Pra finalizar rápido esse duelo Ihhh Boa Twin Headed Thunder Dragon 3300 Nossa SkyDragon Boa Aí na próxima rodada já era E vamos finalizar aí com o nosso Twinheader de Thunder Dragon Boa, vamos ver que carta a gente vai ganhar Mountain, Campo da Montanha Aí beleza, ganhamos dele Eu vou retornar aqui porque eu já abri ele no Free Duel Então vamos partir para o próximo Que é aqui no Meadol Meadol Shrine Boa Vamos duelar com ele Hum, vamos ver como é que eu comecei aqui, mal pra caramba Mas não importa Vou botar essa cartinha aqui em modo de defesa Vamos ver o que ele vai fazer, né Ui, droga Já começou com uma carta forte ali Swamp Battle Guard Aí, boa Fiz aí o nosso Crimson Sunbeard Vou pôr em Mars Não, não, não Não, não, não Ixi, fiz cagada Droga Ih, galera Agora Vai ser difícil de nós ganhar esse duelo Difícil, mas não impossível Claro, com certeza Vamos pôr em Moon Porque ele tem ali o Putz O escudo do Milênio E ele aumenta nesse campo aqui Então É melhor a gente pôr aí Em Moon, né Aí, beleza Vixi Fazer a Necogal 2400, boa Aí, beleza 2800 no bucho Ok Ai Vamos pôr esse aqui Ah Ufa Pensei que fosse O O escudo do Milênio Ali Mas, felizmente Não era Eu pensei que fosse Por causa que o Escudo do Milênio Tem a mesma Guardian Star Do Do Hood Kaiser, né E eu fiquei Meio receoso E só pra humilhar Vou Finalizar O duelo aí Com Iron Marmote Of Nefariousness Boa Vamos ver que carta A gente vai ganhar Torique 1200 Se eu não me engano É uma carta boa Pra duelar com ele Vou retornar Aqui também E vamos Vim na floresta Tem essa múmia Aí, né Parece uma múmia Esse carinha Beleza É É bem a carta Que eu tava pensando Que era mesmo Aí no campo Da floresta Eu acho Que o nosso Jiraigumo Ganha 500 pontos Ganha 500 pontos De ataque Eu acho O Droga Ai, boa Vamos Destruir essa carta Dele aqui Com Nossa Qual com a Evolution Deixa eu atacasse Com esse outro Aqui Eu tinha me ferrado Ainda bem Que eu ataquei Com o Twin Rha Dead Nossa Nikogal ganha Ponto aqui Também Vou tirar Todas essas Cartas aqui Porque elas Não são Muito boas Galera Vou dar um Pause No vídeo Aqui E já volto Ok Voltei Galera Ele botou A Nikogal Ali Ah, mas Dá de boa Para destruir Twin Rha Dead Thunder Dragon Aí, beleza Talvez Em cena próxima Na outra Eu ganhe Já o duelo Nossa Hum Vamos ver Nikogal Boa E Boa Quase vencendo O duelo Na próxima Rodada Já era Talvez Vamos botar Aí Twin Rha Dead Thunder Dragon Ah, boa Beleza Venci Aqui o duelo Vamos ver Que carta Eu vou ganhar E agora Falta Falta Só um Shrine Que é o Que é o Me esqueci Desert Shrine Então É ir no Deserto Né Beleza Vamos duelar Aí com ele Rapidão Esse Happy Lover Aqui Já tem Do deck Ah Bom Vamos fazer Aqui Logo de cara O Twin Headed Thunder Dragon Boa Boa Ok Aqui tem o Garvas Boa Nossa A carta É forte Estamos indo bem No duelo Por enquanto Acho que a gente Vai conseguir Finalizar Esse duelo Bem rapidinho Porque ele não é Muito forte Esse aqui Do deserto Mas mesmo assim Tem que ter Um cuidado Básico Vamos fazer Vamos fazer O Crimson Sunbeard Atacar Com o Twin Headed Descontar Com o Crimson Sunbeard Boa Bota Aqui Gira Igumo E galera Eu já comecei A gravar Os primeiros Vídeos De um novo Detonado Que vai começar A ser postado Lá por Dezembro Lá por Dezembro Mais ou menos Quando estiver Na metade Do detonado Do Gran Turismo Trap Master Beleza Não vou dizer O nome ainda Do Do jogo Que vai ser Mas Aguardem Beleza Galera Vamos aqui Na metrópolis Old Carat Shop Não 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 É aqui Viajei Na batata Agora Um Hiding Carat Shop Beleza Carat Shop Vamos lá Para o título Do jogo E vamos aqui No Free Duel Aí Beleza Então Seguinte galera No próximo vídeo Vocês vão ver Que eu já vou ter feito Sem duelos Com esse cara Sem duelos Com esse cara Sem duelos Com esse cara E sem duelos Com esse cara E mais Sem duelos Com esse cara E E 50 duelos Com o Duelos 50 duelos Com o Caiba 50 duelos Com a Isis E 50 duelos Contra o Pegasus Beleza Porque Agora Na parte Do jogo Agora Esses Caras Que já São Muito Difícil E depois Disso Já vem A parte Final Do jogo Que é Mais difícil Ainda Então Beleza Espero que Todos Tenham gostado Quem gostou Eu peço Que clique No gostei E adicione Esse vídeo A seus favoritos Que isso vai ajudar Imensamente Com a divulgação Do meu canal Quem está Vendo o vídeo Meu pela primeira Vez E gostou E quer receber Mais vídeos É só se inscrever No meu canal Você vai estar Recebendo meus vídeos Diários Então Era isso galera Fui